Agora a gente fala de moda, porque hoje é dia do quadro Agora Tô Chique, roda a vinheta! Olha gente, o nosso estilista das estrelas já está aqui comigo nessa véspera de feriado. Bom dia, Carlos! Tudo bem? Tem coisa boa quando você vem, hein? Claro, sempre trago novidade, né gente, pra todos vocês. Esse mês vai ser diferente, né? Sim, esse mês é bem diferente, a gente tá com ideias novas, tá? Tá cada vez inovando mais os quadros pra vocês. Nós vamos ter a imagem lá do Estilo de Maria, que teve a nova... Meu look de hoje! Olha que linda, né? Estilo de Maria! Eu tava até comentando, eu digo, meu Deus, hoje ela tá arrasando! Gostou, Jean! Estilo de Maria hoje! Nós vamos ter o Estilo de Maria, nós tivemos lá... A equipe de TV teve lá na inauguração, vamos ter a transformação também, que ela tá ali atrás. Adoro transformação! Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar as imagens, vamos chamar agora o VT. Vestidos, saias, blusas, tudo por um preço especial, pensando na individualidade de cada mulher. Looks de festas, né? Mais glamour, né? Mas não esquecendo aquele lado modinha também, dia a dia, né? Sempre com muito estilo, é claro. A loja fica no Parque das Laranjeiras, neste mini shopping, na zona centro-sul aqui da capital. A inauguração foi na quinta-feira passada, com muita música eletrônica. Várias blogueiras e digital influencers aqui da capital vieram até aqui e conferiram de perto as novas tendências. Acabei de dar uma olhada, tem inúmeras tendências que vão estar, inclusive, já em 2018. Pérolas, com jeans, com assimetria, uma lavagem diferenciada, tem o rosa milênio, tem as legs, vestidos já pro ano novo, metalizado. Esta é a segunda loja da marca e vai funcionar de terça a sábado, das nove da manhã até às seis da tarde. Foi a lindíssima Maria Azedo, né, Jean? Maria Azedo, quero te mandar um beijo pela que ela está assistindo, tá, gente? Beijo, Maria! É a loja de mais sucesso, né, gente? Lá você encontra do moderno, tá, gente? É o mais ousado. Mesmo com a crise, que eu fico muito feliz que os empresários hoje estão investindo nas suas lojas, né? Estão passando já... Como eu costumo... Eu estava até conversando essa semana passada com Agora Com a Márcia, que é bem interessante que a gente teve... Veio o desempenho bem legal nesses bazar. Eu estive no bazar da crise agora, a gente via a desenvoltura dos empresários lá dentro, o esforço que eles têm para colocar as lojas. A gente fica, na verdade, eu fico muito feliz por isso e até... Eu falei para a Maria, conversando com ela semana passada, que ela disse, amigo, independente do Brasil estar passando por essa crise, todos nós estamos passando por essa crise, né? A gente tem que ter a nossa determinação e ela hoje monta a segunda loja dela. Fico muito feliz, foi um sucesso e é isso. E, claro, avisando para vocês que lá vocês encontram, tá, gente? Aquela mulher moderna que quer passar o final de ano com aquele look bafônico, como eu costumo dizer, você pode ir lá, você vai conferir, tem novidades, preços incríveis, lá no Estilo de Maria. Usa Clouse! Esse mês é um mês diferente para nós, né? Como o Jean falou, no Agora Tô Chique, as nossas telespectadoras nas comunidades vão ser beneficiadas. Claro, eu quero até deixar um vídeo para vocês, fiquem todos ligadinhos. Tem que entrar nas nossas redes, né, Jean? Sim, entra lá no Facebook do programa Agora, vocês vão sempre estar participando, estar marcando. E isso a gente vai estar sempre fazendo convite para vocês. Vai lá, marque amiga, marca prima, marca tia, marca irmã, compartilha os vídeos, para eles pegarem repercussão maiores e vamos estar aí na sua casa invadida. Com certeza, a página no Facebook, no Instagram, tem gente já aqui prontinha, que ganhou a promoção. Vamos chamá-la agora? Não, a gente vai chamar o VT primeiro, porque ela vem lá de que bairro, hein, Jean? Vamos agora, vamos lá no Colônia de Vera Machado. Sim, na Zona Sul, o Bruno Fonseca que foi até lá, na casa da telespectadora, para mostrar. O Bruno é uma figura, quando ele vai para fazer essas matérias, ele se diverte, ele brinca, roda o VT. E agora, a Toshiki está nesse clima natalino, presenteando aí as mulheres da nossa comunidade. Nada melhor do que chegar realmente na casa de cada uma, em vez de perto, o que cada uma tem no seu guarda-roupa, viu? E hoje, a gente veio conhecer a Ana, que mora aqui na Rua 13 de Maio, no Colônia Oliveira Machado. Mas eu não vou ter essa missão sozinho, de vir conferir aqui, conhecer a casa da nossa sorteada. Eu trouxe ela, que é lá do estilo de Maria. E você conhece muito bem, é ela, a Maria Cedo! Oi, gente! Tudo bem, Maria? Tudo ótimo hoje, aqui numa missão, né, Bruno? De presentear a telespectadora do agora e deixá-la mais bonita, né? Claro! Há um ano, a loja de estilos de Maria tem colocado diversas modas aí para a mulherada, né, Maria? É verdade, nós estamos em dois endereços. Um é na Avenida da Civargas, no Shopping Yellow Mall, o número é 1746. E o segundo endereço é no Laranjeiras, na Avenida Tancredo Neves, 2090. Olha que chique, para você que quer. Maria Zedo, né, já assina o nome, é mulher linda. Só que o som aí, Cadinho, pode dançar. Vamos lá, então, conhecer a Ana Santos, que foi sorteada para participar do Agora Tô Chique. Ela vai ganhar uma roupa linda, no estilo de Maria, vai passar pelo espaço, amando a transformação. E, lógico, né, você ia ser assistida aí pelo nosso jantar. Vamos lá, então, Maria? Vamos lá! Bora! Olha só, gente, chegamos aqui. Então, ela não é acostumada a malhar, não, mulher? Eu sou, mãe. Cansada, cansada, cansada! Eu que tô meio gordinho, assim, na verdade, sou esbelto, né, baixinho? Sou ou não sou? Olha, baixinho, confirmou. A Ana mora nessa casa, aqui no Beco 3 de Maio. Ela não sabe que a gente tá aqui. Vamos bater aqui, então? Vamos bater aqui, Maria? Ana! Oi, cadê a Ana? Cadê? Olá! Tudo bem? Tudo! Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Já esperava a nossa visita aqui? Não. Quer ficar chique? Quero! Vamos entrar e vamos conhecer teu guarda-roupa, tua casa? Bora! Vamos lá, então? Agora eu tô chique aqui na casa da Ana, vamos! Olha, essa aqui é a casa da nossa sorteada do Facebook. Ana, fala pra gente, como é que é a tua moradia aqui? Mora você? Mora eu, meu esposo, que tá trabalhando no momento, e ela, que é minha filha, minha sobrinha, que atualmente tá morando comigo agora, e o meu filho, que tem 7 anos, que tá na escola, que estuda na escola de tempo integral, aí passa o dia todo, né? Aí eu passo o dia sozinha aqui com elas duas, né? A Maria trouxe especialmente pra você um look que você vai poder escolher da loja dela, e é o seguinte, tu vai poder experimentar uns 3 looks, mais ou menos, né Maria? Vai poder experimentar esses 3 looks e escolher um pra você se apresentar lá no palco do nosso programa, e daqui a gente vai te levar pro Espaço Amanda. Mas, enquanto isso, bora dar uma olhada no teu guarda-roupa? Bora! Bora! Maria, é contigo essa missão, hein? O guarda-roupa dela, primeiro ele é bem organizadinho, tá? Depois, nós selecionamos 3 looks, que tem tudo a ver primeiro com o nosso clima, porque você não vai se encapar toda aqui num calor de 40 graus, depois as cores, e aí com ela já é a parte da combinação, né? Eu dei aqui algumas dicas, uns toques pra ela, e aí a partir de agora é com ela. Maria, o que você trouxe pra ela, lá da sua loja? Então, eu trouxe 3 looks, né, bem casuais, mas que também podem ser usados, por exemplo, no dia do Natal, né, ou pra ela sair mesmo, dá pra ela usar de diversas formas. Vamos lá pra esse experimento aqui com a Ana! Agora eu tô cheio! Só que a gente tem uma notícia pra você, muito boa! A Maria, nesse clima de Natal, esses 3 looks que você experimentou, ela te presenteou! Agora eu te convido com as duas crianças aqui, que a gente vai ter que te levar pro Espaço Amanda pra passar pela transformação. Vamos lá? Com certeza! Posso por agora? Vamos lá então, faz a mágica da televisão aí, meu amigo, e simbora! E olha só, a gente chegou aqui no Espaço Amanda do Amazonas Shopping, aqui você é muito bem recebido, a mulherada, tem espaço pra homem também, e a Sâmia recebeu a nossa Ana. Tudo bem, Sâmia, já tá acostumada aqui no nosso programa? Tudo bem, sim, a gente já tá participando há algum tempo do quadro, e a gente também fica muito feliz em fazer a transformação da Ana, né, a ganhadora de hoje. Ana, tu tá no melhor lugar pra ser transformada aí, passar por um processo, tá preparada? Tô, com certeza! Sâmia, o que que vai acontecer com a nossa Ana? Então, a gente vai dar um dia de beleza completo pra Ana, ela vai fazer pé e mão, sobrancelha, fazer toda a depilação facial, corporal, e ela vai fazer o cabelo, né, a transformação maior será realmente a questão das cores, a gente vai fazer uma avaliação agora, vamos fazer uma mecha-teste, pra decidirmos junto com ela, né, o desejo dela de mudar o cabelo. Aí a gente vai ver se vai fazer uma cor, uma arena iluminada, alguma coisa que esteja assim na tendência mesmo, pra até pro tom de pele dela ficar em concordância. Pra você, mulher, que de repente ainda não conhece o Espaço Amanda aqui do Amazonas Shopping, a nossa Sâmia vai fazer o convite pra você, Sâmia. Então, eu gostaria de convidar a todos pra virem conhecer a nossa unidade do Espaço Amanda Amazonas Shopping, nós funcionamos o horário do Shopping de 10 às 10 e no domingo de 14 às 21. Olha só, show de bola! E agora a gente vai acompanhar esse processo de transformação da Ana. As meninas estão aprontando, mostra ali, baixinho, mostra ali, ó. Tô de olho na árvore de Natal. Vamos acompanhar esse processo de transformação e o resultado a gente vê aí no palco do Agora. Pruninho, olha, a Ana já tá aqui com a gente, ali nos bastidores ainda. E olha, gente, ela mandou uma mensagem nas nossas redes sociais. Vamos mostrar aí, diretor, a mensagem? Ela disse que tava meio deprê, veio pra baixo, precisava dar um up, Jean. Uma transformação, nossa, gente. Eu fico assim muito feliz, meu coração se enche de felicidade, porque a gente vê que a gente transpassa, né, o quadro, ele tem essa, ele tem essa, na verdade, essa mensagem de poder dar um pouco de alegria pras pessoas que realmente precisam e ela realmente teve grande sorte. Olha aí o print que vocês estão vendo aí embaixo. E que bom que ela foi sorteada. Olha aí, ó, Jean, o que ela escreveu. Eu queria, né, eu queria ganhar, tô tão pra baixo, isso aí ia levantar a minha autoestima e a gente, como o Emerson falou há pouco, Jean, levanta a autoestima, porque o nosso telespectador é o maior, é o nosso ouro aqui na TV MP, a gente valoriza o nosso telespectador. E hoje, e agora nós vamos chamar a responsável lá do Espaço Amanda, que tá aqui com a gente, vamos chamar a Sâmia, a Sâmia. A Sâmia tá sempre aqui com a gente, né? Tá, se passa um presente. Belíssima, como sempre. Ela disse, fica aqui, amor, comigo, ela disse pra mim que toda vez que ela vem no programa, a produção dela tem que ser bafônica. Bafônica, Espaço Amanda arrasa, né, Sâmia? Aqui leva o nosso nome, né? Agora tu vai dizer pra gente o que que, nós vamos chamar, agora a nossa diretora, vamos chamar agora a participante? Pode vir, Ana, aqui com a gente. Tá, tu vai dizer pra gente o que que, qual foi o processo que tu fez, aqui com ela. Aqui, Ana, na frente, desfilar o look. Olha, já dá pra usar no Natal esse look, né? Né, Ana? Tá linda, arrasou. Vira pra frente aqui, pra que as pessoas em casa verem o look. Agora a Sâmia vai explicar um pouco pra gente qual foi o procedimento que foi feito no cabelo dela, o que que foi feito. Então, Ana, nós fizemos uma mecha testes e verificamos a tonalidade do fundo de clareamento dela e do tom de pele dela. E optamos pela Morena Iluminada, que é uma super tendência, né, 2018, que tá bem alta, até pra preservação da fibra e pra ela também conseguir manter o cabelo em casa. Certo. Deu muito trabalho? Deu nada, ela foi ótima. Foi o cabelo dela gelizinho, né? É, o cabelo dela é lindo, super liso. Abriu super bem, aí ela também fez as unhas, fez depilação, sobrancelha. Mostra mais o pai, a unha, tá um espetáculo. E ela tá com o look, tá, do lado do estilo de Maria, e quero mandar um beijo pra Maria Azedo, que sempre nos recebe com o maior carinho, arrasou. E aí, tá muito feliz? Com certeza, muito feliz. Só agradecer mesmo. Você espera a aula, Ana, que a gente fosse lá na tua casa? Não, não. Eu, na verdade, eu comentei lá, mas eu nem tinha esperança que você ia ganhar, né? Fiquei muito surpresa, tô muito feliz. Era muita gente participando, né? Com certeza, muitos comentários. Como é que você se sente, assim? Porque a gente tenta valorizar o nosso telespectador, né? Ah, eu me sinto muito feliz e honrada, né? Por ter ganhado, né? Muito, muito mesmo. Poxa, que bom. Agora é como eu explico. Agora você vai receber as dicas, né, da Sama. Ela vai passar direitinho como que você vai ter o cuidado com o cabelo. O cuidado com as unhas, entendeu? E se preparar e daqui pra frente, nada de ficar mais triste, tá bom? Certinho. Nada de ficar mais pra baixo, isso. Agora é somente a alegria. Quero agradecer por você ter recebido a nossa equipe lá na sua casa, ter tido carinho por todos que estiveram lá. Muito obrigado mesmo. Olha, Jean, mais um parceiro mandou um presente pra Ana. Foi, que legal. Olha, olha... Olha, a minha maquiagem é Três Elefantes. Você vai amar. Completa. Entrega aí, Jean, pra ela aí a cesta completa com todas as maquiagens a Três Elefantes. Tem base, tem pó compacto, tem batom, tem rímel, tem lápis, tem tudo. Pronto, agora já vai poder ficar até um pouco mais vaidosa. Quando for sair, passar um lápis, uma sombra. Com certeza, Três Elefantes cheia de novidades. Muito obrigada, meninas. E aí vai ficar linda por completo, né, Jean? Agora vai ficar linda por completo. Já tem os looks, já tem a maquiagem, com cuidado lá dos melhores salões de Manaus que eu acho que faço a Amanda, né? Quero até agradecer aqui a Samy, a Amanda. Essa mulher, ela arrasa. A gente que arrasa. Essa mulher, ela arrasa. Quando eu chego lá, a Amanda, ela disse, já chegou, Jean, vamos dar. Então, muito obrigada, Samy, por esse carinho, a equipe maravilhosa. A real doente. Profissionais realmente lá, dedicados, que se dedicam à profissão. E só tem que agradecer. E eu também quero agradecer a minha equipe, né, que participou de toda a produção da Ana, a Lana, a Josi, a Mara. Mandar um beijo para os meninos que estão nos assistindo e esperando, né, o nosso beijinho. Então, é isso. É a melhor equipe de Manaus. Sim, lá no Espaço Amando você encontra de tudo. Quer fazer aquela massagem, quer depilar, mudar, fazer o cabelo, fazer as unhas, tudo. Gente, lá o espaço, ele tá com profissionais excelentes. Você precisa conferir. Fica lá na Amazona Shopping, aberta de caras aqui, ó. É, durante a semana é aberta de 10 às 22 e aos finais de semana de 14 às 21. Eu sempre costumo dia de domingo, né, por volta de 6 horas já tô por lá, né, todo domingo. É isso mesmo. É legal pra quem trabalha o dia inteiro, né, Jean, tem esse horário até 10 horas, domingo, que os salões não abrem. O Espaço Amando tá prontíssimo pra receber vocês. E olha, quem quiser participar do quadro, né, Jean, é só ir nas nossas redes sociais. Isso mesmo, já lembrando, né, já lembrando que próxima quinta-feira agora eu vou estar aí na sua casa. Então o que você vai fazer? Nós vamos fazer as publicações, dá uma seguida lá no Instagram do Instagram, do programa, que é Programa Agora, tá bom? No Facebook também do Programa Agora, e aí você vai marcar, marca aquela amiga, então você mesmo que quer ter aquela transformação, vá lá, comente, coloque seu número que a equipe vai entrar em contato com você, e aí eu vou estar lá, tá bom? Então, olha aí, isso daí é o Instagram do programa, a página do Facebook, Programa Agora, dá uma clicada lá, dá uma seguida. Eu quero finalizar agradecendo a você, Jean, a Espaço Amando, a Ana que confiou no nosso programa. Um super beijo pra Maria Azevedo, porque o meu look é estilo de Maria. Que coisa linda, a Diana me recebeu muito bem. A gente vai pro intervalo. Vamos pro intervalo e eu fico aqui muito grato. Muito obrigado pelo carinho, quinta-feira tem mais, viu? Fica ligadinho. Quinta-feira o Janta de Volta, até lá! Demais!